Se você tá aqui nesse vídeo, é porque você quer me ouvir falar sobre as câmeras do Galaxy A35. E, bom, nós precisamos falar sobre as câmeras do Galaxy A35. E aí, galera, tudo certo? Eu sou o Gabriel Dasso, do canal Disciotex, o Dicionário da Tecnologia, que te ajuda a fazer sempre a melhor compra pelo melhor preço, hoje, num formato um pouco diferente. Num teste de câmera direto e reto. Bom, isso que vocês estão vendo é a câmera do Galaxy A35. Eu tô aqui gravando numa pracinha aqui com ele. Mas, basicamente, por que eu estou fazendo isso? Porque eu tô cansado daqueles testes de câmera chatos e monotemáticos, onde só ficamos mostrando fotos, fotos e fotos, e pouco se mostra na prática. Então, eu decidi gravar um vídeo usando esse cara aqui. E, bom, aqui vocês têm uma pequena amostra de tudo que envolve as câmeras e gravação de vídeo. Vocês têm aqui uma noção do HDR, uma noção dos microfones, uma noção da nitidez da frontal. Enfim, um pouquinho de tudo quando o assunto é o uso real e no dia a dia de um telefone. Incluindo a captação de áudio com ruídos externos que vêm da direita, da esquerda, como um ônibus passando no momento que eu gravo. Bom, com isso, eu acredito que dá pra vocês terem uma boa ideia da câmera frontal. Mas, claro, que o A35 não é só a sua câmera frontal. Ele é também a sua câmera traseira, a sua câmera traseira ultra-wide, que entram nesse pacote. E quando a gente fala de gravação de vídeo em 4K a 30fps, como eu estava fazendo na câmera frontal, eu também consigo fazer aqui na câmera traseira principal. Inclusive, com um zoom bem decente, como vocês podem perceber, que vai até 10x. Mas, evidente que com 10x de zoom, você perde bastante qualidade. A câmera ultra-wide não é capaz de gravar em 4K, mas pelo menos a traseira é. E pela traseira dá pra ter uma noção. Sem contar que a estabilização aqui, olha, também é bem bacana, é bem decente mesmo, tremendo bastante. Ele não cede. Ah, e eu quase ia me esquecendo. Você pode alternar entre traseira e frontal durante o vídeo. Só não pode alternar pra ultra-wide se você estiver gravando em 4K, porque como eu comentei, a ultra-wide acaba limitando o conjunto a Full HD. Então, se você quiser usar ultra-wide, você vai ficar só em Full HD. A gente tem aqui uma entrega muito decente por parte da Samsung e por parte do A35. Tanto em fotos, quanto em vídeos, como vocês estão vendo agora. E bom, o Galaxy A35 realmente tem como seu destaque as suas câmeras. Vocês viram aí as fotos, vocês viram aí os vídeos que eu gravei com esse celular. Pra um celular na faixa de preço de R$ 1.500, é uma qualidade bastante impressionante de vídeos que ele consegue fazer. Então, eu quis realmente trazer esse teste mostrando na prática as câmeras do Galaxy A35 pra que vocês tenham exatamente uma ideia do que ele é capaz, claro. E o conjunto dele é, na verdade, muito completo. A câmera principal de 50 megapixels, a ultra-wide de 8, a macro de 5, a frontal de 13 megapixels. Eu adorei essa câmera frontal dele. E a câmera macro dele de 5 megapixels, você não vai usar tanto assim. Então, é importante deixar isso bem claro que a macro, ela tá ali, mas ela é pra tirar fotos mais de perto. Então, eu praticamente não usei ela, nem mostrei ela no vídeo, porque realmente câmeras macro, na minha opinião, não servem pra muita coisa, ok? Mas, pessoal, a Samsung conseguiu entregar um bom conjunto no A35 em câmeras. Ele tem a proposta de ser um celular intermediário, não exatamente um intermediário premium, mas um celular intermediário normal. E tem, sim, um foco mais pra câmeras. E consegue totalmente cumprir a sua promessa. Então, assim, quando a gente para pra analisar, por exemplo, a pontuação do Galaxy A35 no DXL Mark, que é, pessoal, um site onde eles fazem análises de várias câmeras e dão uma pontuação lá, a gente consegue ver direitinho isso. Claro que nunca é bom levar o DXL Mark como o único parâmetro, como verdade absoluta, mas, muitas vezes, o DXL Mark, que é esse site, ajuda, sim, a você enxergar muita coisa. E o que eu estou querendo dizer? Ano passado, eles deram para o Galaxy A54 107 pontos. E esse ano, eles deram para o Galaxy A35 104 pontos. Ou seja, faz total sentido, pessoal. Porque o A35, ele é muito bom. As câmeras dele estão melhores que as câmeras do A34. Mas, realmente, até pelo que eu pude aqui usar e perceber também, as câmeras do A35 não estão melhores que as do A54 do ano passado. Então, se eu tivesse que colocar as câmeras aí da linha Galaxy A em ordem, eu colocaria A55, A54, A35 e A34 por último. Desses Galaxy A mais intermediários mesmo, né? Tirando A14, A0 e tudo mais. Então, é uma pontuação bem decente. Até se a gente olhar para os concorrentes deles, se a gente pegar, por exemplo, o Motorola Edge 40 Nel. O Motorola Edge 40 Nel fica até abaixo. Então, o Edge 40 Nel, que é um celular mais caro que o A35, tem também uma pontuação menor. E eu já usei também o 40 Nel. E, na minha opinião, o A35 tem, em câmeras, uma vantagem em relação ao 40 Nel, ok? Se tratando de câmeras, o Galaxy A35 se sai melhor que o Edge 40 Nel da Motorola. Então, o conjunto de câmera do A35 é muito competente, muito sólido. A câmera frontal realmente foi algo que me impressionou. Porque você está pagando R$ 1.500 no celular intermediário, mas você tem uma qualidade muito boa de câmera frontal. Então, a Samsung pegou o jeito, de fato, de como fazer câmeras frontais para celulares intermediários. E o A35 é uma prova disso. Fotos muito boas, vídeo na frontal e na principal traseira também muito bom. Na ultra-wide, mais ou menos, porque é ultra-wide no filme em 4K, mas na principal e na frontal muito bom. E como eu sempre digo aqui no canal, né? Se, por um lado, o Galaxy A35 não entrega um desempenho incrível, não é um celular super veloz, por outro lado, ele entrega, sim, câmeras incríveis. Então, por esse vídeo é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like aí no vídeo. Se inscreva aqui no canal, que é extremamente importante. Se você quiser comprar o Galaxy A35, eu vou deixar um link no comentário fixado para você comprar esse celular. Comprando pelo link no comentário fixado, você tem a certeza e a segurança de que você vai fazer a melhor compra pelo melhor preço e ele vai chegar aí inteiro na sua casa, ok? Então, compre o Galaxy A35 pelo link fixado. Se você quiser comprar esse celular, se você gostou dos resultados que eu mostrei aqui. Deixa nos comentários o que você achou da gravação de vídeo, do microfone, das câmeras dele, das fotos dele, que é extremamente importante, ok? Eu leio todos os comentários. Então, like, se inscreve aí. Se quiser comprar o A35, link no comentário fixado para comprar. Vai lá nos comentários, é o primeiro comentário que tiver. E deixa nos comentários o que você achou dessas fotos e dos vídeos que eu gravei aqui com o A35. Na minha opinião, pelo preço dele, nenhum celular faria melhor. Pode não ser a melhor câmera do mundo e realmente não é. O A35, por exemplo, tem câmeras melhores. Mas sempre considerando a faixa de preço dele, considerando quanto ele custa e quanto ele entrega, né? Tem, assim, câmeras realmente muito boas. Pode faltar desempenho, mas câmera sobra. Vou ficando por aqui. Obrigado aos membros do canal. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.